Carinha do YouTube, hoje eu voltei com mais um vídeo de comprinhas by AliExpress que eu sei que vocês amam e eu também adoro fazer comprinhas lá Gente, chegou pra mim em 25 dias esses dois produtinhos e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar uma coisa assim babado, babado, babado mesmo Chegou nesse saquinho aqui, não fui taxada, tá? Antes que vocês me perguntam, foi taxada? Não fui taxada Olha só, eu comprei três necessaires Pra colocar na bolsa, maquiagem mesmo, eu comprei essas duas iguais E gente, a qualidade é excelente, eu paguei uma doleta Paguei 1 dólar e 90 cents nela, ó Maravilhosa, dá pra colocar bastante coisa, ó Ela é do tamanho da palma da mão, ó Pretinha assim, básica, eu comprei duas dessas aqui Essas aqui provavelmente eu vou dar pra alguém, enfim E gente, veio essa outra aqui, que eu nem lembrava que tinha pedido ela Eu comprei mais três, mas ainda não chegou Então assim que chegar eu mostro pra vocês Paguei 1,99 em cada 1,90, 1,99 dólares, ó Linda Essa aqui tá com um cheiro bem forte, porque tava no saquinho Depois eu vou tirar, ó Pra carregar na bolsa é mara, gente Pra viagem, então, em 25 dias, gente Eu amei demais Eu não sei o que eu vou fazer com essa daqui Se eu faço um sorteio, ou se eu dou, enfim Me deixem nos comentários que vocês acham que eu devo fazer com essa necessaire aqui, tá? Mas essas duas aqui eu vou ficar com certeza E pedi também no AliExpress, gente Uma coisa assim, meio aqui, inusitada Que eu, tipo, nunca tinha pedido É, esses, né, esses, esses moldes aqui, sabe? Tipo, pra fazer... Na verdade, isso aqui é pra fazer ovo Você coloca o molde e quebra o ovo Pra ele ficar com o formato... Esse aqui é o de Mickey E esse aqui é o formato de coração, ó Mas dá pra fazer também Usar a sua criatividade Fazer, tipo, fazer um bolo Cortar assim Com a forminha Vai ficar mara, ó O formato de coração e o formato do Mickey Eu comprei o do Mickey porque a Duda ama Disney, essas coisas Mas eu gostei bastante E foi R$90,00 cada, gente Também não fui taxada Veio os dois no mesmo pacotinho Vendo esse pacotinho aqui, menorzinho E não fui taxada E valeu demais Porque, tipo, eu posso fritar ovo Eu posso, sei lá Fazer um bolo e depois fazer Em forma de coração Em forma de Mickey Enfim, posso fazer pão Depois vocês vão ver algumas receitinhas aí no canal, tá? Então, pessoal, é isso Minhas copinhas do AliExpress O que for chegando Eu vou dando um update pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Gente, tá um calor aqui São Paulo, um calor Eu tô gravando com o ventilador Desliguei agora o ventilador Porque eu não tava aguentando o calor O cabelo também Eu deixei assim mais natural Porque tava muito quente Eu não tinha condições de fazer chapinha pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que se você faz comprinhas online Nacional Ou no AliExpress internacional Não esquece de logar no Melios Eu vou deixar o link aqui embaixo Que no Melios, você já sabe Recebe parte do seu dinheiro de volta Eu sempre recebo parte do meu dinheiro de volta De todas as minhas comprinhas Então, dica boa É a dica compartilhada Então, compartilho com vocês Comprou no AliExpress Comprou em lojinhas online Nacionais ou internacionais Logo no Melios Que vale super a pena, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Mua! Tchau 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 Tchau